Bom pessoal, vamos resolver aqui então uma questãozinha da famigerada Fulvestre. Essa aqui fala assim, para que fosse feito um levantamento sobre o número de infrações de trânsito, foram escolhidos 50 motoristas. O número de infrações cometidas por esses motoristas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, produziu a seguinte tabela. Aí colocou aí a tabela. Pode-se então afirmar que a média do número de infrações por motorista nos últimos 5 anos para esse grupo está entre quais valores? Gente, presta atenção. Duas coisas importantíssimas de saber é o seguinte. O que está te perguntando, primeiro, e segundo, quais informações que você tem, quais dados que você tem disponíveis? Se a pergunta fosse assim, qual a média do número de infrações por motorista, ele tivesse te dado essa tabela e tivesse te perguntado isso. Qual a média do número de infrações por motorista? O que você faria? Se você quiser calcular a média com esses dados aqui, a gente teria que considerar que nessa primeira classe, todo mundo aqui teve duas infrações. Na segunda classe, todo mundo teve cinco. Na terceira, todo mundo teve oito. Na próxima, onze. E na próxima, quatorze. Que seria o centro de cada uma dessas classes. É o que dava para fazer se ele estivesse pedindo para calcular a média com esses dados. Então, você pegaria o centro de cada classe, calcularia a média e seria muito feliz. Mas não é essa a pergunta. Ele não está perguntando qual que é a média com esses dados. A pergunta é, pode-se afirmar que a média do número de infrações por motorista nos últimos cinco anos para esse grupo está entre quais valores? Então, o que ele está querendo saber é o intervalo seguro. Você vai falar com certeza que a média vai estar entre esse cara e entre esse cara. Em outras palavras, ele quer saber o valor mínimo que essa média pode assumir. E ele quer saber o valor máximo que essa média pode assumir. Bom, pensando no valor mínimo primeiro, como é que a gente vai fazer a conta para o menor valor que essa média pode assumir? Vou considerar que todo mundo na primeira classe teve uma infração. Todo mundo da segunda teve quatro. Todo mundo da terceira, sete. Dez. Treze. Vou considerar que todo mundo ali pegou o mínimo da classe. E depois, para calcular o máximo, eu vou pensar que todo mundo da primeira classe teve três infrações. Todo mundo aqui teve seis, nove, doze, quinze e assim por diante. Então, a gente está pegando os extremos. Os valores mínimos e depois os valores máximos. E aí, a gente consegue garantir que a média vai estar entre esse intervalo. Correto? Não por acaso, ele maior ou igual a dezesseis foi zero, tá? Precisava que fosse zero, porque senão essa continha não ia fechar. Então, vamos fazer a conta primeiro aqui para o valor mínimo. O valor mínimo vai ficar assim. Considerando, então, os menores valores aqui de cada classe. Ponderando pelo número de motoristas, naturalmente. Uma infração, então, teve sete motoristas. Então, um vezes sete. Quatro infrações tiveram dez motoristas. Sete infrações, quinze. Dez infrações foram treze. E treze infrações foram cinco. Isso tudo aqui dividido por quanto? Você não precisa somar o número de motoristas, não, porque ele te falou aqui no enunciado que são cinquenta, tá? Então, dividido por cinquenta motoristas. Essa conta aqui vai dar sete mais quarenta mais cento e cinco mais cento e trinta mais sessenta e cinco dividido por cinquenta. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Duzentos e trinta e cinco. Duzentos e quarenta, trezentos e quarenta e sete. Dividido por cinquenta. Bom, trezentos e quarenta e sete dividido por cinquenta. Se fosse trezentos e cinquenta dividido por cinquenta, daria sete. Como é trezentos e quarenta e sete, vai dar um valor menor do que sete. Então, provavelmente, isso aqui já vai dar, com certeza, a letra A. Tá? Então, se você quiser fazer a conta aí pra garantir, trezentos e quarenta e sete dividido por cinquenta, deu seis vírgula noventa e quatro. Vamos fazer o máximo aqui, só pra gente garantir o resultado. Mas, lembrando que se você já matasse ali, toca o barco, viu? Tchau e bênção. Vamos lá, três. Considerando que todo mundo agora tem três ali na primeira classe. Então, três vezes sete, seis vezes dez, nove vezes quinze, doze vezes treze, quinze vezes cinco. Dividido, mais uma vez, por cinquenta. Vamos lá, vinte e um, sessenta, nove vezes quinze, noventa, com quarenta e cinco, cento e trinta e cinco. Doze vezes treze, cento e quarenta e quatro, com doze, cento e cinquenta e seis. E quinze vezes cinco, setenta e cinco. Isso aqui tudo dividido por cinquenta. Quanto que vai dar essa conta aqui? Cento e cinquenta e seis, com cento e trinta e cinco, com setenta e cinco, com sessenta e quarenta e um. Deu quatrocentos e quarenta e sete. Dividido por cinquenta. Aí você pode pensar também daquela forma, né? Se fosse quatrocentos e cinquenta ali, dividido por cinquenta, daria nove. Então, isso aqui vai dar um valor um pouco menor do que nove, né? Se você quiser fazer a conta aí, deu oito vírgula noventa e quatro. Então, quer dizer que as nossas infrações, com certeza, estarão nesses dois intervalos aí. Entre seis e noventa e quatro. Até um valor máximo de oito vírgula noventa e quatro. A hora que você analisa as alternativas, a que contempla esse intervalo é exatamente a letra A, né? A letra A está pegando seis vírgula nove, ou seja, ele está dando um descontozinho aqui para trás. Para chegar aqui no seis vírgula nove, está dando um desconto aqui para frente também, ó. Uma brechinha ali para pegar o oito noventa e quatro e jogando para nove. Então, com certeza, resposta é a letra A. Valeu, obrigado e até mais!